hoje 23 de maio de 2020 e 2020 em tempos aí de pandemia 2019 parece que não acabou ainda né mas hoje a corrida terapia é aqui na represa do benfica tô aqui mais uma vez remando aqui nessa pranchinha de estandar pedal aqui e fazendo para vocês essas filmagens aí mostrando lugares aqui da barragem que eu honestamente também não conhecia muito linda essa orla do lago aqui lindo mesmo muita paisagem bonita mesmo depois vocês vão ver as fotos aí no final do vídeo e o objetivo hoje é tentar alcançar lá em cima lá na 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 rodovia lá em cima né rodovia tá passando aqui atrás ó e chegar lá naquela cachoeira do chaves será que eu consigo em vou tentar vou remando aqui para cima vamos ver que que vai dar isso aí é corrida terapia vamos que vamos galera olha isso pessoal vim subindo a barragem cheguei aqui nessa parte aqui ó uma cerca aqui ó eu já descobri logo uma trilhinha aqui dá acesso na parte de cá do rio são joão né já que eu tô subindo o rio são joão com objetivo de chegar lá na cachoeira do chaves a cachoeira do chaves ela não é no rio são joão não ela é um outro curso d'água um ribeirãozinho que deságua no rio são joão vou tentar chegar lá tô vendo que a rodovia tá bem perto barulho dos carros passando nunca fiz esse trajeto eu olhei mas foi pelo google maps mesmo e tô fazendo essa aventura aí compartilhando com vocês aí nesse corrida terapia do dia 23 de maio de 2020 tempos de pandemia né tempos de mudar os valores e tempos de se conscientizar do que realmente vale a pena nessa vida meus amigos porque morrer nós vamos mesmo não precisa de ser coronavírus não vamos que vamos é corrida terapia olha isso gente amiga consegui chegar aqui ó na ponte da rodovia aqui que liga Itaúna Itatiaí do Sul Rio tá cheio graças a Deus consegui vir remando até aqui a não ser naquele pontozinho lá atrás que eu tive que atravessar a prancha por uma trilhazinha pequenininha trilhazinha de sei lá cinco metros aí já sai do outro lado e o curso do rio vem agora tô tentando chegar lá em cima lá na parte onde desemboca o curso da água da cachoeira do chave se a cachoeira do chave tá linda também passei lá esses dias tá com muita água graças a Deus vamos que vamos é corrida terapia olha que lugar bonito galera que é o nosso Rio São João ó que a gente precisa preservar esse Rio São João que a gente joga tanto esgoto nele mas que em breve a gente já vai inaugurar a nossa estação de tratamento de esgoto né Itaúna vai ter esse privilégio de poder entregar água limpo pro Rio de novo depois de tantos anos deveria ter sido até uma prioridade né será que o que que é mais preferível você manter os salários de deputados do jeito que é todas essas regalias deles ou fazer estações de tratamento de água para melhorar a qualidade de vida a qualidade do meio ambiente onde a gente vive será o que que é mais importante hein né fica aí a reflexão aí que por enquanto a gente tá fazendo sabe o que deixando saneamento básico para depois e enriquecendo aí deputados servidores que são parasitas do nosso estado e vamos que vamos é corrida terapia o pessoal olha isso é com muita alegria que eu tô compartilhando essas imagens com vocês tô muito feliz de ver se você conseguir chegar aqui na Cachoeira do Chaves subindo o Rio São João pelo que eu olhei no Google parece que não é o Rio São João né a Cachoeira do Chaves agora eu já fiquei na dúvida remando aqui no meio faz muitas curvas aqui olha só onde eu tô tô do lado daquele bar da Cachoeira tá vendo aquilo lá é o outro bar tá vendo na beira da rodovia e aqui nós já estamos em Itatiaio Sul né na ponte ali atrás onde eu passei de baixo já é a divisa com Itatiaio Sul pessoal eu tô muito feliz de ter chegado aqui imagens lindas que eu vi nesse trajeto vou tentar filmar um pouquinho agora voltando e muito tranquilo uma remada tranquila é sombra tempo todo árvores pássaros lindos uma natureza maravilhosa e eu tô muito feliz porque é um lugar aqui da minha cidade que eu não conhecia um lugar do lado aqui né eu já vim nessa Cachoeira chegando ali pelo bar né pela pela rodovia mas jamais tinha feito esse trajeto aqui por dentro do Rio por dentro desses cursos d'água maravilhosos que temos aqui igual todo curso d'água né é uma fonte de vida é uma uma veia da seiva da vida aí na no nosso planeta Terra e a gente tem que preservar se a gente não conhece se a gente não aprecia não desfruta como é que a gente vai preservar né então é isso se você gostou do vídeo deixa um like se inscreva no canal corrida terapia mostra aí para as pessoas que você conhece que você quer incentivar a fazer esporte se você já pratica esporte você não pratica ainda começa vamo que vamo é corrida terapia vamo que 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 vamo Se inscreva no canal Se inscreva no canal